Alguém que te ama muito falou isso sobre você no jantar da noite de ontem. Escuta com muita atenção essa revelação, é de arrepiar o corpo todo. Esse vídeo aqui não tá parando na tua foiu por um acaso não, viu? É Deus querendo se revelar pra você. Fica comigo até o final que eu vou te revelar quem é essa pessoa que quando perguntado do teu nome, ela respondeu e respondeu com muita certeza o que Deus vai te falar que é de arrepiar o corpo todo. Essa revelação tá chegando na tua foiu na segunda-feira, dia 24 de julho. Deixa o teu nome aqui nos comentários que eu vou orar por você e pela tua casa. Me siga pra Revelações de Deus, todos os dias eu coloco vídeo de Revelações de Deus pra te ajudar. Me dê um coraçãozinho e um mimo pra fortalecer e me impulsionar. Tem uma pessoa que entrou nessa revelação que você já sofreu muito por injúrias, calúnias, difamação. Tem muita gente, mas muita gente mesmo que não gosta, não suporta com o teu estilo de vida. Deus tem te abençoado, Deus tem te prosperado, Deus tem te elevado a um novo nível e muita gente mordida pelo espírito da inveja tem se colocado contra, na oposição daquilo que Deus tem feito na tua vida. Mas o senhor tá dizendo, Lucas, diga pra minha filha que eu não vou, não vou permitir que ela seja aflingida, humilhada, afrontada por muito mais tempo. Escuta essa revelação aqui. Na noite de ontem, uma pessoa que você ama muito e uma pessoa que também ama você é um sentimento recíproco. Essa pessoa tava jantando, essa pessoa foi na casa de um parente, de uma mulher da família dele. Ele foi fazer uma visita ali, tava com saudade. E na noite de ontem, enquanto eles se alimentavam, uma mulher da família desse homem perguntou sobre você. Tocou no teu nome. Só que Deus me revela que essa mulher, quando perguntou de você, ela não perguntou nas boas das intenções, nas melhores das intenções. Quando ela cita o seu nome, me revela Deus, ali no meio daquela família, ela cita o teu nome com um ar de menosprezo, com um teor de negatividade. Ela quis colocar o teu nome em pauta, não pra saber de fato como você estava, mas sim pra tentar te menosprezar, pra tentar te diminuir na conversa. Só que esse homem, um homem que te ama muito, faz parte da tua vida, ele foi muito sábio. Deus deu muita sabedoria pra ele, porque quando perguntado sobre você, esse homem disse que você tá muito bem. Esse homem disse que a melhor coisa que ele fez da vida dele é estar ao seu lado. Porque você é uma mulher guerreira, e isso foi a palavra deles, palavra dele. Pra eles, uma mulher guerreira, uma mulher valente, uma mulher honesta e fiel, e acima de tudo, temente a Deus. Essa foi a resposta. Eu vejo um espanto na mesa, porque eles não estavam esperando essa resposta. E Deus tá dizendo que ele vai te justificar na parentela dessa mulher aí, tá? Essa mulher da família do teu amado, ela não suporta você. Só que Deus tá dizendo que vai trazer pra ela um tempo, assim, de maturidade, de clareza mental, e ela vai ver.